olá pessoal sejam bem-vindos mais uma vez ao canal moedas e moedas o canal que traz moedas para mostrar para todos vocês e para você que não é inscrito no canal seja bem-vindo e se inscreva no canal deixe seu like comente e compartilhe então vamos ao vídeo e a moeda em questão hoje estamos aqui com sete de moedas o set completo das moedas do período do reino unido mas moedas para circulação geral nesse período que é o período de dom joão sexto pai de dom pedro primeiro também tivemos as moedas dos vinténs de ouro ou seja moedas de 75 réis e moedas de 37 e meio réis moedas que foram feitas moedas para circular lá em minas gerais pois o troco lá na comercialização do ouro estava difícil de arrumar e criaram essa moeda para circulação local então estamos aqui com sete moedas para circulação geral né e não para as moedas de circulação local então vamos a moeda em questão hoje falaremos sobre sobre esta moeda de 20 réis já falamos da de 5 a 10 10 réis né já falamos da de 40 réis e da moeda de 80 réis e hoje estamos aqui com essa bela moeda de um vintém ou vinte réis ou moeda xx réis né olha que moeda bacana né então falaremos sobre a descrição dessa moeda estamos aqui com vintém ou xx réis cunhada na casa da moeda do rio de janeiro com letra monetária r entre pontos o metal de cobre e um diâmetro de 30 milímetros um peso de 7,17 gramas moeda colonial para circulação geral moeda reverso medalha quando é reverso medalha viramos a moeda dessa forma já vemos o bordo liso também né olha que moeda bacana né moeda de primeira classe praticamente sem defeitos de cunho e no inverso da moeda temos aqui a coroa real sobre os vinte réis ou xx réis entre florões a data de 1821 entre pontos e a letra monetária r entre pontos também e aqui um colar de pérolas que varia muito a quantidade de pérolas de 46 até 84 pérolas né e a escrita em latim né do soberano aqui ok joanes sexto dg porto e bras augrex né ou seja joão sexto pela graça de deus rei de portugal brasil brasil e algarves ok e vamos para o reverso da moeda aqui no reverso da moeda temos a esfera armilar isso e sobre a esfera armilar temos o escudo português retratando o reino unido ok e aqui a escrita pecúnia é totum circumite ordem ou seja o dinheiro circula por toda parte ou toda órbita ou todo mundo né uma bela moeda olha que boa moeda bacana né moeda perfeita né e aqui estamos com o set completo das moedas do período de dom joão sexto pai de dom pedro primeiro né moeda moedas feitas para circulação geral na época ok e vamos aos valores de catálogo catálogo são referências tanto para mais quanto para menos na hora da negociação né então vamos aos valores aqui aqui a moeda em questão os 20 reais ou um vintém né cunhado na casa da moeda do rio de janeiro ok e como eu disse moeda do ano de 1821 né moeda comum com uma tiragem de dez milhões oitocentos e vinte sete mil quinhentos e setenta e sete unidades moeda comum valores para bc ou bem conservada 60 reais para mbc muito bem conservada 150 reais e para soberba né soberba 360 reais que eu acho um valor até baixo para uma moeda que não é tão comum assim para as pessoas hoje em dia né para colecionadores pode ser até que seja comum mas para as pessoas que estão iniciando na numismática não é uma moeda comum e se você gostou do vídeo mais uma vez deixe seu like inscreva-se no canal comente compartilhe para que possamos continuar fazendo novos vídeos um forte abraço